Música O reitor eleito da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, juntamente com o vice-reitor Paulo Baiardi, definiram na tarde do dia 25 de outubro os futuros pró-reitores da UFSM. Foram definidos oito pró-reitores para o processo de transição da gestão político-administrativa da UFSM. Vamos partir para um processo de transição segura, tranquila, sem sobressaltos, sem atropelos, para que o processo de gestão da nossa universidade não sofra solução de continuidade que comprometa o futuro da instituição. Muito pelo contrário, nós vamos trabalhar exatamente no sentido de reforçar esse futuro, desenhar um futuro melhor para a nossa universidade, com mais qualidade, com mais diálogo, com mais responsabilidade, com mais participação da comunidade como um todo. Os indicados pelo reitor eleito Paulo Burman foram João Batista Dias de Paiva, pró-reitoria de Assuntos Estudantis, Terezinha Weiler, pró-reitoria de Extensão, Neiva Maria Cantarelli, pró-reitoria de Gestão de Pessoas, Albertinho Galina, pró-reitoria de Graduação, Edgar Durante, Copervis, Eduardo Rizatti, pró-reitoria de Infraestrutura, Marta Adaime, pró-reitoria de Planejamento, Paulo Schneider, pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Não obrigatoriamente se guarda uma relação entre equipe de transição e pró-reitorias, mas é muito provável que, pelo menos alguns desses nomes que apresentamos na equipe de transição venham fazer parte da futura gestão. Se depender de nós, todos farão parte da futura gestão. A apresentação da equipe administrativa aconteceu no prédio da antiga reitoria. O evento contou com a presença da imprensa local e membros da comunidade acadêmica. A expectativa é que os novos pró-reitores comecem a atuar a partir do final de dezembro. A gestão de Paulo Burman na reitoria da UFSM inicia em 2014 e vai até 2017. Legenda Adriana Zanotto